Música Estamos aqui no Marcas de Quem Decide, o Oscar das Marcas E agora vamos conversar com o Andrei Frizo, ele é gerente regional de vendas do M. Dias Branco Conte-nos um pouco como é receber esse prêmio e o reconhecimento da sociedade Bom dia, para nós é motivo de muito orgulho e satisfação estarmos aqui presentes Levantando sim essa condecoração, recebendo esse reconhecimento através do M. Dias Branco Nossa empresa, que detém a força maior aqui através da marca Isabela, aqui com decorada Então é sempre importante estarmos presentes entre essas marcas que são destaque realmente do setor gaúcho Qual a expectativa da empresa para 2020? As expectativas são as melhores possíveis, a gente vem de períodos de bastante turbulência E esse ano eu acho que é um ano de visor de águas Nós passamos tantos obstáculos já, superamos sim esses obstáculos dentro do setor supermercadista gaúcho Onde a Isabela se enquadra E 2020 vai ser um ano assim maravilhoso Todos os pontos já traçados, todos os mapas estratégicos desenhados pela companhia Sim, elevarão ainda mais o resultado positivo que essa marca sempre constrói E esse ano não será diferente O reconhecimento é uma motivação para continuar desenvolvendo o trabalho? Sem dúvida alguma, não somente o reconhecimento, mas sim a responsabilidade que cresce ano a ano De modo a podermos trabalhar incansavelmente para nós trazermos sim novidades ao público consumidor Que a Isabela possui dentro da sua casa, que é o Rio Grande do Sul Música 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 Música